Bom dia, bom dia trabalhadores, trabalhadoras de todo o Brasil que está acompanhando aqui o nosso programa, transmissão ao vivo, direto, aqui do 1º de maio do Vale do Engabaú, 1º de maio de luta, que 1º de maio de luta é denunciando o golpe. E a gente está aqui com dois convidados muito especiais, que é o senador Lindbergh Farias, ex-presidente da UNE, do Rio de Janeiro, são dois cariocas, e a deputada federal Jandira Feghali. Bom dia, Jandira. Bom dia, ele é nascido na Paraíba, ele é carioca de coração, viu? A gente vai dividir o microfone aqui, Lindbergh. Eu vou começar aqui com as mulheres. Jandira, eu queria que você contextualizasse a importância desse 1º de maio, dessa mobilização dos trabalhadores no curso da luta política que a gente está vivendo hoje. Primeiro, cumprimentar todo mundo que nos assiste, dizer o seguinte, 1º de maio ele vai coroando uma jornada incrível das ruas desse período, que são manifestações multicolorizas, multireligiosas, de todos os partidos que lá chegam, de artistas, de pessoas do povo, e que têm gritado muito alto, uma absoluta consciência democrática, contra o golpe e pela democracia. Esse atalho que tentam fazer na Constituição, de instalar um governo ilegítimo, e que não tem jeito de ter uma agenda avançada, né? Pelos acordos que fizeram, inconfessáveis nas madrugadas de Brasília, pelo número de voos executivos que chegaram lá, que se triplicaram na semana da votação da Câmara, foram oito pousos e decolagens a cada seis horas de avanços executivos, levando certamente deputados para votar, porque foram muitos, mas também levando certamente uma forma de sustentação desse acordo direto com o Jaburu, como também os ruralistas, que estão exigindo acordos contra os trabalhadores rurais. Então, é muito grave o que está acontecendo, é uma tragédia política, se esse golpe vai até o final no Senado, e por essa ilegitimidade, nós, contra essa ilegitimidade, nós estamos lutando, e se isso se consolida, nós achamos que temos que botar, devolver ao povo a decisão de ter um plebiscito onde nós defendamos a antecipação das eleições. Esse é o esforço, primeiro, de impedir esse golpe, mas se isso se consolidar pelo parlamento, tem que devolver ao povo aquilo que jogaram no lixo no golpe, que foram 54 milhões de votos. Então, é na rua que nós vamos ter que decidir a antecipação das eleições, se isso acontecer. Muito bem. Senador, o Senado agora é um palco importante dessa luta. Queria que você contasse para a gente como que está essa disputa no Senado, e qual a perspectiva até o dia 11, e também depois do dia 11. O que é que vocês vislumbram, vocês, forças políticas? É, olha, primeiro eu preciso dizer o seguinte, esse processo já começa ilegítimo, porque começou com o Eduardo Cunha, por vingança, na Câmara dos Deputados, está aqui a Jandira. Foi no dia que a bancada do PT decidiu votar pela cassação do Eduardo Cunha, que ele abriu o processo do impeachment. E agora você veja, é um desvio de finalidade continuado, porque ele está fazendo aliança com o PSDB para fugir do Conselho de Ética, e ele já está montando também o governo Temer. Esse secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, foi advogado particular do Eduardo Cunha, e ele está colocando agora como ministro da AGU. Eles querem parar as investigações, é importante deixar isso claro. No Senado, o processo continua viciado. Na semana passada, a gente teve lá a acusação, uma acusação partidarizada. Miguel Reale Júnior, filiado do PSDB, a Janaína Pascoal, que recebeu 45 mil do PSDB para dar um parecer, eles eram os acusadores. Agora o juiz, o principal juiz que era o relator, o senador Anastasia do PSDB também, o maior aliado de Aécio Neves. Era um tribunal de sessão, parecia uma comissão executiva do PSDB. Eu, às vezes, ali, confesso a vocês que eu fico profundamente indignado, porque eu estou estudando o processo. Não há crime de responsabilidade algum por parte da presidenta Dilma. A gente está vendo um processo extremamente injusto contra uma mulher decente. Você pode discordar da Dilma, mas não pode dizer que ela é uma mulher decente, uma mulher honrada, uma mulher honesta, sofrendo esse golpe de uma quadrilha parlamentar. É isso que a gente está vivendo no país. Então, eu estou lutando lá no Senado, a gente não vai jogar toalha até o dia 11, até porque tem uma mudança em curso. A repercussão internacional do que está acontecendo no Brasil aqui é impressionante. Jornais como o New York Times, classificando de golpe. O New York Times é o maior jornal norte-americano e é conservador. E a mudança também na sociedade. Depois daquela votação na Câmara do domingo, as coisas estão mudando. Eu espero que saiam novas pesquisas. A gente viu o caso do senador Cássio Cunha Lima sendo hostilizado, chamado de golpista, num avião. Aquilo não é manifestação armada. Era dentro de um avião. O clima no Nordeste é um clima muito contra o golpe. E as coisas estão mudando. No Rio de Janeiro também a gente sente isso. A gente sente isso nas ruas do Brasil. Eu acho que isso pode nos ajudar no Senado. Então nós não vamos desistir, não vamos jogar a toalha até a votação do dia 11. A gente está aqui discutindo hoje essa questão do plano Temer, do plano do traidor. Qual é o impacto do plano Temer para a classe trabalhadora? O que está sendo anunciado é gravíssimo. E pior, parece que o Temer teria, se assumir o governo, uma viagem em seguida. Imagina, nós teremos Eduardo Cunha na presidência da República. O que é uma coisa... Aliás, eu quero aproveitar, já que está ao vivo, para cobrar a posição do Supremo Tribunal Federal. São 137 dias que foi pedido pela Procuradoria Geral, por partidos políticos, como nós e outros, a saída de Eduardo Cunha na presidência da Câmara. E até agora o Supremo não deu seu parecer e não julgou isto. O que é grave. Vocês imaginam o que significa o Eduardo Cunha, com provas robustas de corrupção, robustas, conta no exterior, propinas, diversas delações, assumindo, tira Dilma e bota Cunha? Quer dizer, como é que o povo pode aceitar uma coisa dessa? Esse governo não gerará nenhuma estabilidade. Ao contrário, gerará, aprofundará a divisão na sociedade, vai aumentar a estabilidade política e, por isso, nós temos que, a todo custo, evitar que esse golpe se consolide no Senado Federal. Então, essa é a nossa luta. Impedir os dois terços de voto no Senado, impedir que esse golpe passe, porque o resultado disso será um desastre para esse país. Não só lá fora, mas particularmente aqui. Da agenda que eles têm divulgado, nós temos visto quais são. É a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a privatização da Petrobras, é a quebra dos programas sociais, é tudo isso que foram conquistas da sociedade, dos estudantes, das cotas, tudo que a gente conquistou até aqui. A tendência hoje, pelos acordos que fez, é de ter retrocesso muito grande em tudo. Então, nós precisamos estar armados das ideias, das informações, da capacidade de luta, primeiro para impedir no Senado que essa votação se dê. E se isso acontecer, nós temos que estar muito armados para permanecer na rua e permanecer mobilizados contra o golpe e contra a agenda que virá. Uma agenda que está no Senado é a da terceirização. Como que está isso lá, senador? Olha, é importante dizer o seguinte, olhar o conjunto do programa do PMDB. O Michel Temer, no ano passado, lançou a ponte para o futuro. O que é que está nesse programa? Eu tenho dito o seguinte, que é um ataque ao legado do Lula, do Ulisses Guimarães e do Getúlio Vargas. Eu nunca vi nada igual. Começa o seguinte, fim da política de valorização do salário mínimo. Ponto 2, fim da indexação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. O que é um absurdo, porque 70% dos aposentados brasileiros recebem o salário mínimo. Eles querem pagar menos. E, além de tudo, é uma loucura, porque uma das grandes vitórias do governo do presidente Lula foi a criação de emprego, mas foi também essa vinculação do salário mínimo com a Previdência. Isso que criou esse grande mercado de consumo de massas no país. Mas não para por aí. Tercerização, eles vão querer colocar para votar. Vão querer colocar para votar a desvinculação constitucional das receitas da saúde e da educação. É aí que eu digo que eles rasgam também o legado do Ulisses, porque a Constituição, o cidadã, o segundo capítulo foi direito social. E ali está claro, saúde e educação como direitos universais, mas o constituinte vinculou recursos. Então, veja bem, um prefeito hoje tem que investir 15% de saúde, tem que investir 25% de educação. Os governadores também, 12% de saúde, 25% de educação. Eles querem acabar com isso. E a União também, mas eles querem acabar a União, Estados e Municípios. Isso é um retrocesso gigantesco. Nós vamos ter postos de saúde fechando, vamos ter escolas fechando. E não para por aí. Mudança radical da política externa. Por isso que o Serra vai ser o ministro das Relações Exteriores. Eles querem acabar com o Mercosul. Vão vir novamente com a Alca. O BRICS. Eles querem acabar com o Banco dos BRICS. Então, tudo que a gente conquistou, para não falar do pré-sal. O pré-sal é uma entrega completa para as multinacionais. Eles querem acabar com o regime de partilha. Então, não é por acaso, não foi por acaso, que a Fiesp foi o grande patrocinador desse golpe. É um golpe contra o povo trabalhador. Eu espero que o Senado tenha responsabilidade. Porque se o Senado referendar esse golpe, eu digo aqui para esse vice-presidente Michel Temer, a vida dele não vai ser fácil, porque ele vai ser um presidente ilegítimo. Nós não vamos aceitar seu governo. E vamos estar nas ruas, mobilizados o tempo inteiro, para impedir o retrocesso social. Só um dado que eu precisava dar a você. Mas é o seguinte, existe hoje, viu, Lidberg, uma liminária em vigor do ministro Marco Aurélio, que exige a implantação da comissão do impeachment do Temer na Câmara. Porque ele assinou os mesmos decretos que a Dilma. O mesmo decreto que ela assinou, ele assinou e que eles estão dizendo que é crime. Então, nós estamos exigindo da Câmara, dos líderes, do presidente da Câmara, que estalhe a comissão do impeachment. Mas o liminar está em vigor, é uma decisão judicial da Suprema Corte do Brasil. Não acontece nada se não cumprir. Nós vamos ao Supremo na próxima terça, discutir a questão do Eduardo Punha e pedir que o Supremo se posicione sobre o descumprimento da decisão eliminada do ministro Marco Aurélio. Então, se Dilma assinou o decreto e é crime, o que Temer assinou também é crime. Então, que se instale e que se analise o impeachment de Temer também. E a Janaína Louca deixou isso claro na comissão, quando o Randolfe leu, o senador Randolfe leu, e ela falou, não, isso é crime. Ele falou, então, é o vice-presidente que tem que ser também impedido. Mas só para a gente concluir, queria que vocês falassem de um outro tema que é muito importante na vida do povo trabalhador, que é essa crise econômica. No meio dessa crise política toda, qual que é a saída para a gente conseguir parar o desemprego, levar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil? Olha, a saída era fazer o que o Lula fez naquela crise de 2008 e 2009. Porque nós estamos com uma crise de natureza recessiva. O que o Lula fez? Aumentou o gasto social em 10%. O Lula tem dito uma coisa, que é de uma sabedoria incrível. E nós estávamos torcendo muito que ele assumisse o Ministério da Casa Civil. Infelizmente, o Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez aquilo que foi um absurdo. Deu um eliminar contra e nem colocou em votação. Mas o Lula estava dizendo o seguinte, é colocar dinheiro na mão do pobre. E foi isso que aconteceu no governo dele. Ele aumentou o investimento, aumentou o gasto social e baixou a taxa de juros. Porque não tem motivo de termos essa taxa de juros tão elevada. E o Lula, ali em 2009, também baixou 5 pontos a taxa de juros. Esse é o caminho. Retomar o crescimento econômico, proteger o emprego, com mais investimento, com mais gasto social para o Estado. Não é essa bobagem de ajuste fiscal. Isso é uma bobagem incrível, que aprofundou a crise política. Porque com a crise econômica, nós perdemos um pouco da nossa base política. Então, o nosso caminho é voltar a fazer o que a gente já fez nesse país. Inclusão social, a opção pelos mais pobres, que foi a marca do governo do presidente Lula. Eu queria aí agregar duas coisas. A conjuntura de hoje, ela tem duas variáveis diferentes. A primeira é a crise internacional, que se agravou. E, obviamente, que isso nos apertou também. Nos deu uma asfixia importante. Que não é a mesma crise da época do Lula. Ela começou em 2008, mas ela se agravou. Em segundo lugar, uma crise política gravíssima, que só piora a crise econômica também. Uma retroalimenta a outra. Então, é necessário que a gente, ao enxergar isso, a gente consiga atuar. Não só com mais Estado, mais banco público e mais recursos para as políticas públicas, mas também que a gente modifique a tributação nesse país. Quem mais ganha não paga imposto. Então, quando a gente levantou a tributação progressiva, de tributar grandes fortunas, de possibilitar a tributação soberança, impostos sobre propriedades que não são hoje tributadas, como aviões, como lanchas, você paga o IPVA do seu Fusca, mas não paga se tiver um avião particular. Então, essa inversão tributária poderia, de fato, ter alimentado com recursos muito maiores do que o ajuste fiscal que foi feito. Então, a gente precisa, de fato, enfrentar essa questão da economia, olhando para quem tem mais, para tributar quem tem mais, para exatamente poder fornecer política a quem tem menos, e botar mais Estado, mais banco público e maior incentivo à produção. Particularmente a pequena produção, a média produção, e algumas indústrias que precisam, de fato, de inovação. Essa questão dos juros, eu faço coro aqui com o Lindbergh, de fato, o juros, nessa altura, ela alimenta também a cadeia recessiva. Então, nós precisamos, de fato, de redução de juros. Já podia ter sido feito agora a reunião do Copom, e não foi. Nós deveríamos ter uma reunião extraordinária do Copom para baixar esse juro, porque tudo que a Dilma fez de aperto para possibilitar uma melhoria, se o Temer assume, ele que vai cair no colo dele a melhoria da redução de juros, o dinheiro de repatriação que nós aprovamos na Câmara e no Senado. Então, tem muita saída. Agora, precisa ter uma definição política para que essas saídas aconteçam, e impedir que a saída Temer aconteça, porque essa será desastrosa para o Brasil. Vocês estão vendo aqui que a nossa agenda, a agenda desse campo progressista, apoiada pela Frente Brasil Popular, é uma agenda totalmente diferente desse do plano Temer, que a gente está dizendo que é o abismo, que é um túnel para o passado, é um choque de neoliberalismo na veia do Estado brasileiro. Eu queria agradecer e queria que vocês... Eu ouvi falar em pinguela para o passado. É, pinguela para o passado é uma ótima expressão. Mas eu queria, para a gente terminar aqui, e vocês poderem ver esse público que está aqui no Vale do Anhangabaú, poder ir lá no palco, eu queria pedir para vocês deixarem uma palavra de incentivo, de estímulo para a militância da Frente Brasil Popular, que tem ocupado as ruas, para continuar nas ruas, para a gente conseguir derrotar o golpismo. Vamos começar aqui com o senador e a gente termina com a deputada. Olha, eu só posso dizer que essa militância é uma militância muito especial, que a gente conseguiu crescer nesse processo, com esse movimento não vai ter golpe. A gente está virando na sociedade. A gente só não pode se desmobilizar agora. Então, temos que lutar até o final contra esse golpe, na votação do dia 11. Nós não jogamos a toalha, vamos até o fim, lá no Senado Federal. Se o golpe se consumar, nós vamos continuar nas ruas, pedindo a saída de Michel Temer, que seria um presidente impostor, e contra a retirada de direitos de trabalhadores. Olha, eu volto a dizer para vocês, nós estamos virando um jogo na sociedade. Então, o fundamental agora é a gente continuar mobilizado. Esse é o maior capital que nós temos. Jandira. Uma mensagem que eu passo é que a gente continue fazendo o que tem feito. As pessoas se manifestam pela poesia, pela música, pela arte de rua, pelos vídeos, pela internet, pelo seu grito no movimento social, pela sua capacidade de guerrear, inclusive com movimentos de paralisação de atividades. Se for necessário, greve geral vai ter que fazer. Nós precisamos ter uma ação muito energizada e não só unir a esquerda, mas unir essa ampla militância democrática que nós conseguimos unir para dar a perspectiva de fortalecimento do nosso campo e manter uma rua que tem ganho consciências, tem ganho corações, tem ganho essa comunicação, que a gente diz, essa mídia livre. E eu espero que a gente, em algum momento da nossa trajetória, consiga enfrentar o monopólio da comunicação, porque nós estamos pagando um preço muito alto pela falta dessa ousadia política. Isso é muito importante. A Frente Brasil Popular chamou um dia nacional de denúncia ao golpismo midiático, que será no próximo dia 5. A gente vai dar mais informações aqui para vocês. Eu queria agradecer aos nossos convidados que deram o chute inicial aqui do nosso programa e dizer que a TAG de hoje é 1º de maio de luta, porque 1º de maio de luta é denunciando o golpe contra as forças golpistas. Muito obrigada. 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 Obrigada.